Olha só, você que acompanha, tá na área aqui, tá sempre com a gente, nós mostramos no mês passado aqui na nossa programação a história de jogadores de futebol que foram tentar a sorte no Las Vegas United dos Estados Unidos e se sentiram enganados pelo empresário Márcio Granada. Pois é, segundo eles, o empresário cobrou pela assinatura dos contratos e fez promessas que nunca foram cumpridas, né? Frustrando todo mundo o sonho da garotada de vencer no futebol lá fora. Lucas Henrique e Lucas Marques são os dois últimos jogadores do Las Vegas United a voltar para o Brasil. Foram para casa no último fim de semana. Em relação ao profissional foi uma das maiores decepções que eu tive. Eu vim para cá com ele me prometendo um monte de coisa e profissionalmente a liga é fraca, os outros times são fracos, a estrutura é horrível. Ele, de quem Lucas fala, é o empresário Márcio Granada, presidente do Las Vegas United e que no Brasil capta jogadores para trazer para os Estados Unidos. A promessa é que o time tem uma estrutura grande em Las Vegas. Ele cobra de cada jogador entre 2.500 e 5.000 dólares, algo em torno de 8.500 a 15.000 reais. Mas quando chegam aqui, os jovens encontram uma realidade bem diferente da vendida no Brasil. O time treina em campos públicos e a alimentação é pouca. Além disso, o time joga uma liga amadora, não reconhecida pela Federação Americana de Futebol. Durante o primeiro semestre desse ano, 18 jogadores vieram para o clube e eles passaram situações constrangedoras, como sucessivos avisos de despejo por não pagamento dos aluguéis nos apartamentos em que viviam. Tudo foi mostrado em uma matéria em junho aqui no Sport TV. E depois disso, Granada simplesmente abandonou o restante dos jogadores que enviou para os Estados Unidos. A situação ficou pior e no último dia 4 de julho, a polícia despejou quatro jovens que esperavam para voltar para o Brasil. Eles só tiveram onde dormir porque contaram com a ajuda de administradores do condomínio. A gente conversou com um rapaz do apartamento, explicou a situação, falou que a gente não tinha nada a ver. A gente sabe que o Márcio estava devendo 8 mil dólares lá. Mas que a gente não tinha onde ficar, que a gente não estava no nosso país, a gente pediu ajuda para ele. E ele foi uma boa pessoa e ajudou a gente. A gente pôde ficar no apartamento mais de 3, 4 dias. Granada deixou uma dívida de 8 mil dólares dos apartamentos. E essa não foi a única em Las Vegas. O time Las Vegas United está suspenso da liga pela qual jogava porque Granada não pagou arbitragem e aluguel dos campos de realização de alguns jogos. O valor total é de 2.500 dólares. Na prática, o time não existe mais em Vegas, nem em competições, e nós descobrimos que nem juridicamente. Granada usa um número de registro do estado de Nevada para dar legitimidade ao seu discurso. Fomos atrás desse registro e descobrimos que ele foi cancelado por outro sócio do time, dois meses depois de ter sido demitido. César Bordinhão é ex-jogador e empresário que mora há 38 anos aqui. Ele queria voltar ao mercado de futebol e, quando soube que tinha um brasileiro abrindo um time, quis se juntar. Preocupado com o meu nome, que eu não queria que ele fizesse nada e ninguém fizesse nada, usasse o meu nome sem a minha autorização, eu fui lá na cidade e retirei a licença do clube, retirei o registro do clube. Então, o clube não existe mais já faz quase um ano. As ações de Granada em Las Vegas parecem com as que ele fez em outro clube na Califórnia, o Corinthians USA. Fomos até a cidade de Chino para ver um jogo do clube, que atualmente está na quarta divisão do futebol aqui. O proprietário, Josias Montegã, explicou para a gente que contratou Granada para assumir a gestão do Corinthians em 2015, indicado por amigos. Mas o negócio não deu certo. Eu vendi para ele 30%, que era para ele pegar e fazer gestão. Eu vendi 30% para ele. Nós tínhamos o pagamento inicial, que foi feito parcial. Nem o inicial foi feito integral, foi parcial. Granada começou a levar jogadores para o Corinthians USA e também cobrando valores na saída do Brasil. Trouxe uma série de profissionais para o clube. Parecia que tudo estava bem, na verdade. Mas o que eu entendi era que era entre 1.500 a 2.500 dólares. Ele cobrava entrada, aquelas coisas todas, entendeu? A parceria foi desfeita quando Josias percebeu que Granada estava fazendo contratos nos Estados Unidos e no Brasil sem ele saber. Josias tentou refazer o elenco do clube esse ano, mas todos os vistos de jogadores que vêm para o Corinthians USA têm sido negados pela Embaixada Americana. Eles falaram, olha, tem alguma coisa que nós não podemos falar, mas nós não podemos dar visto. E a gente sabe o que tinha, deixou dívida. Deixou algumas dívidas em estádio. Não, mas está o nome do Corinthians envolvido, né? E, na verdade, eu tive que acertar isso daí, né? Atualmente, Granada está divulgando no Brasil que vai fazer uma pré-temporada do Las Vegas United na Espanha e recruta novos jogadores. Eu acho que eu ligaria para alguém que já está no time e ia perguntar. Eu também, porque eu vim bem no começo, então não tinha muito o que fazer, mas tem que ligar, tem que ficar sabendo. Se não tiver ninguém que você possa falar no time, liga para, sei lá, alguém que vive na cidade, para dar uma olhada realmente como é a liga. Tem que pesquisar bem, porque depois não acabar uma barca curada como essa. Amanhã, o Tanária segue falando sobre esse assunto, uma reportagem do Fred Justo, que vai mostrar atletas aqui no Brasil. Ele conversou com esses atletas que também foram enganados pelo mesmo empresário, Márcio Granada. Então, a gente continua apurando o caso. O Fred Justo, amanhã, traz novos depoimentos para a gente aqui dentro do Tanária. Tá certo.